Bom, respondendo as perguntas de vocês, vamos lá. É só você prestar atenção nas postagens e começar a perceber se as características têm relação com o seu comportamento, com as suas atitudes, com o jeito de você, com o seu temperamento, ou com o jeito que você aparenta, com o jeito que você aparece para o mundo. O óculos de grau precisa de uma análise um pouco mais profunda para você identificar, porque vai precisar bater o temperamento com a aparência. Mas o que a gente pode fazer, de repente, é trazer os formatos e as cores e falar do temperamento de cada design. O modelo do meu óculos de grau é esse, é um semi-gatinho, ou seja, as pontas dele são evidentes para fora. O meu rosto tem sim proporções greco-romanas, o meu rosto é formato ovalado, ou seja, ele não tem os ângulos evidentes. Isso significa que você não consegue discernir quais são o ângulo da minha bandíbula, enfim, você vê o formato ovalado bem evidente. Bom, as proporções greco-romanas eram tidas como perfeitas, por causa das proporções. Então, elas eram proporcionalmente perfeitas ao corpo. Mas as linhas curvas do rosto ovalado, que vem desse elemento terra, são linhas mais femininas. A proporção greco-romana, ela vai transmitir delicadeza, uma certa fragilidade, tudo que está relacionado com aquela característica clássica feminina, que é da mulher mais frágil, mais dependente do sexo masculino. Então, a gente está falando de aparência, do que aparenta um rosto ovalado. Ele aparenta essa delicadeza, a pessoa pode não ser por dentro assim, mas é o que ela aparenta ser. O sneaker, ele está relacionado a uma prática esportiva. Então, independente do elemento que você tem, se você precisar de uma prática esportiva, você vai ter que ter um tênis adequado para uma prática esportiva em si, e não a um elemento específico. A nuca mostra, ela tem uma característica muito sensual. Então, toda vez que uma mulher expõe a nuca, tem uma característica mais sensual ali. E aí, a gente está falando de colocar o cabelo para cima, ou de fazer um rabo de cavalo, ou um decote nas costas. A nuca mostra é sempre mais sensual. O coque é um penteado mais tradicional. Ele era muito usado pelas mulheres da era vitoriana, porque significava a pureza de uma mulher casada. Uma mulher compromissada, ou seja, que estava completamente entregue a um homem, ela usava um coque para comunicar isso à sociedade. E é por isso que muitas noivas usam coque no dia do casamento, porque ele tem toda essa tradicionalidade. Bom, as características de ar é uma característica extremamente expansiva, é uma pessoa inovadora, é uma pessoa que tem muita alegria de viver. E se você está usando roupas confortáveis, que tem uma sensação de liberdade, uma sensação de mobilidade maior, talvez, que está relacionado com o elemento água, talvez você tenha necessidade que esse ar, com essa movimentação de expansão do ar, fique mais livre com roupas de água, por exemplo, que são mais confortáveis, mais fluídas. Então, provavelmente, você tem o comportamento de ar, mas se aparenta uma pessoa de água, uma pessoa mais livre, uma pessoa mais independente de materialismos, por exemplo, uma pessoa mais espiritualizada. Então, a mesma pergunta, como eu falei, às vezes a tua característica de personalidade, de temperamento, é o jeito como você encara a vida, como você se manifesta psicologicamente, é diferente do jeito que você aparenta ser, ou seja, do jeito que você gostaria de ser visto, do jeito que você interage com as pessoas. Porque a nossa aparência e a nossa vestimenta é um pouco a nossa máscara, né? Então, a gente meio que mascara o nosso temperamento e o nosso comportamento assim. Por isso que eu falo que a gente tem dois elementos de maior evidência. Às vezes, eles se manifestam juntos, né? Então, você consegue ver isso tanto no temperamento quanto na aparência. Agora, gente, o grande segredo tá aí. Às vezes, a gente não tem noção, a maioria das vezes, a gente não tem noção que a gente faz isso, que a gente tem um comportamento, tem um temperamento, e a gente se apresenta pro mundo, ou seja, nosso visual, nossa aparência é completamente diferente, ou só diferente, de como a gente interage, como a gente vive a vida. Então, pensa nisso. Começa a prestar atenção se o teu comportamento e a tua aparência são muito distintos e o que tá acontecendo pra você usar essa máscara de repente. Senão, seria interessante você implementar na aparência alguns outros elementos pra se sentir um pouco mais equilibrado. Mas lembrando, o elemento que você for introduzir na sua vida, ele precisa fazer sentido pra você. Senão, você vai se sentir exposta, você vai se sentir mal com você mesmo, você vai expor um lado, talvez, da sua vida que você não queira. Por exemplo, uma pessoa que é de fogo, se for colocar muito elemento terra, por exemplo, ele vai se sentir preso e não vai ser legal pra ele. O ideal é você saber realmente dosar os elementos que você vai inserir, pelo menos na aparência, pra que você se sinta mais equilibrado e confiante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho